Olá gente, bem-vindo ao canal Inglaterraente, eu sou o Igor e hoje nosso tema é Como ele está sem você? Vamos saber? Como essa pessoinha está? Ele ou ela, tá gente? Temos a opção número 1 e a opção número 2, a opção da pedrinha azul e a opção da pedrinha verde. Como ele deve estar longe de você? Será que está bem? Será que está mal? Já de antemão vou pedir, gostou do vídeo? Compartilha, dê o seu joinha, tá? Não vamos perder muito tempo, tá? Lembrando que é uma tiragem com várias energias, gente. Quem quiser fazer uma tiragem particular, o meu telefone é... WhatsApp, né? 21-98-773-8386, Rio de Janeiro, tá bom? Então vamos lá, não vamos perder o foco. Mentaliza a pessoa como ele ou ela está longe de você, hein? Vamos ver? Vamos lá, opção número 1. Opção número 1 aqui, vamos lá, atenção, vamos tirar as cartinhas. 2, 4, 5. Como essa pessoa está longe de você? Bom, gente, vamos lá, olha só. Essa pessoa, ela não te esqueceu totalmente, ela fica te vigiando, entendeu? Ela está tentando levar a vida dela da melhor forma possível, mas, ó, está sempre tentando receber notícias de você, sempre procurando te vigiar, saber de você, perguntando por alguém, entendeu? E essa pessoa ainda está arriscado voltar para o seu caminho, tá? Essa pessoa ainda tem um sentimento por você. Ela te acha uma pessoa alegre, uma pessoa divertida, ela quer um início com você ainda, tá? Não estranhe se essa pessoa voltar. Vamos tirar só mais uma cartinha aqui, a minha intuição está pedindo? Ah, justamente o que eu estou falando, a carta dos jardins. Essa pessoa ainda vai vir, tá? Tentar se aproximar de você, vai vir tentar marcar o encontro, alguma coisa, tá? Para quem escolheu a opção número 1, aí, ó. As coisas mudam, gente. Depois que a pessoa perde, a pessoa dá valor, tá vendo? Essa pessoa ainda vai vir, claro, isso é se você permitir também, né, gente? A energia é essa. A energia, ela ainda vinha atrás de você. Bom, para quem escolheu a opção número 2 agora, mentaliza aquela pessoinha aí. Lembrando, hein, gente, é uma tiragem coletiva. São muitas energias. Se você quiser uma tiragem com a sua energia, só chama a gente no WhatsApp, hein? Bom, para quem escolheu a opção número 2 aqui, vamos ver como essa pessoa está longe de você. Vamos ver se ela já te esqueceu, se não esqueceu, o que pensa, o que quer. Opa, tchau, rio, salva o povo cigano. Vamos ver como está a energia dessa pessoa, hein? Se ela esqueceu você ou ainda não. Não esqueça de compartilhar. Nosso canal precisa da ajuda de cada um de vocês, hein? E deixe seu comentário também. Lembrando que todo dia subimos vídeo de simpatia também, tá? Simpatias testadas e aprovadas aí. O pessoal está gostando bastante. Bom, aqui, essa pessoa, o que que acontece? É uma pessoa esperta, é uma pessoa que, ela está em dúvida, está parada, está com desgaste, mas também é uma pessoa que pode vir atrás de você futuramente, tá? Por que isso? Porque ela está entre você e uma outra pessoa. Só que essa outra pessoa, parece que não completa ela, porque ela está com desgaste, entendeu? Está com roubo de energia, não tem confiança, entendeu? E aqui é a carta do navio. A carta do navio fala o quê? De transformação. Fala de alguém que está longe pensando em voltar, porque o navio está virado para cá, tá vendo? Essa pessoa também fica querendo saber a informação de você. E é isso, gente. Então, o que acontece? Com certeza você marcou essa pessoa. Essa pessoa até tentou seguir, entendeu? Mas a pessoa que ela está, não está valendo a pena, entendeu? Aí ela lembra de você, pensa em você e provavelmente está com saudade, né? Porque o navio fala também de saudade, tá bom, gente? Deixe seu joinha, compartilhe o canal. Nosso canal precisa de você. Um abraço, até a próxima.